Oi galera, quem que eu encontrei? O Mauro e a Renata aqui no Campo Largo Sempre estão assistindo os vídeos meus E hoje deu certo, mas você veio Já não ia ter boa aí, humilde pra caramba Tiremos, paremos a gente tirar uma foto aí Vou mandar um abraço pro João e pro Rafael também João, um abração pro João e pro Rafael Tá bom? Fique com Deus aí galera Olha o carrão dele, tá aqui ó Falta baixar ainda Não, mas tá aí ó Pretinho, arrumadinho Tá do lado do trezão aí Tá bom galera? Fique todos com Deus aí É nóis, tamo junto Bom dia galera Bom dia porque eu não almocei ainda Então é meu bom dia pra vocês aí, tá bom? Eu mesmo Pra mais um vídeo, graças ao bom Deus Hoje Terça-feira Carnavalzão aí, né? Mas nós estamos aí na atividade Viemos fazer o carregamento aí no No Curitiba aí Com a Balsa Nova E essa carrada aí vai ser no sentido Irati Pra frente do Irati um pouquinho Passar no Irati aí, tá bom? Carregar hoje? Carregar hoje Hoje é terça Dependendo do horário que eu carregar aqui Eu me largo Aí a minha descarga Só amanhã, quarta-feira Depois do almoço Então amanhã, quarta-feira Eu vou estar passando no Irati Positivo galera? Essa marmitinha é boa Mariantal Boa mesmo Tá bom? Pensando, né? Quantia que Deus é bom pra gente Sempre livrando a gente dos perigos A gente que trabalha aí Correndo atrás das coisas, né? As ruas de estrada que a gente anda aí Quantia que Deus é bom Que tem momentos da vida da gente, sim Que a gente ainda duvida de Deus, né? Mas Deus passa cada aprovação E passa cada coisa que Deus Que Deus nos concede Que Além de ter o alimentinho da gente, né? Quanta gente não Não tem, né? Agora mesmo cheguei no poço Ele é um piadinho pedindo moedinha Pra comprar uma marmita Mas me cortou o coração É duro, né? Criança A gente fica meio assim De dar um dinheirinho Mas a gente faz a parte da gente, né? A partir do Você deu o dinheiro Você ajudou A tua parte você fez O que ele vai fazer Dali pra frente Se ele vai entregar pra um pai Pra mãe dele Vão Comprar outra coisa Comprar bebido Não comprar Isso aí já não é mais parte Tipo Problema da gente, né? Mas dá dó, né? A gente que tem filho E fica vendo esse tipo de coisa, né? Passa um filme na cabeça da gente Porque nem que dá valor Na vida da gente Dá valor nas coisas Quanta gente Não se bate Não sofre A gente acha que A vida da gente é ruim, né? Às vezes a gente acha Que a vida da gente é sofrida Mas quantos não queriam Estar no lugar da gente? Se a gente olhar pra trás Enquanto a gente não tá Não tá se batendo, né? A gente tem que ter fé em Deus, hein? Agradecer a Deus sempre Todo dia E eu tenho um hábito, galera Eu levanto Já peço pra Deus Senta aqui no caminhão Peço pra Deus abençoar Peço pra Deus Dirigir o caminhão por mim Que é só Deus Pra livrar a gente Dessas coisas na vida, hein? Tem que pôr tudo Nas mãos de Deus, tá bom? Vão acompanhar com nós O carregamento Só vou bater a marmita E esses já vão Tá juntos, hein? Tio Pior que agora Começou a chover Aí, ó Complicou o lado Coitado dos caras Tô se molhando, né? Liguei a TV Pra ver se pegar alguma coisa Não pega aqui Pega um canal só Um canal gospel Eu acho que tá faltando antena A minha anteninha Aquelas pequenininhas Assim que põem pra fora Externa Tem que comprar Uma outra antena melhor Vou esperar aí agora Tem que fazer Tirar uma sonequinha E dar uma descansada Nem deu tempo De cansar ainda Aguardando, hein? Um arzinho ligado E vamos ver O que acontece Positiva Tá até dando uns Uns barulhos Uns relâmpagos As pecinhas Tão aí, ó Essa garuazinha Chata Isso aí é bom De carregar as quadradinhas Assim se ajeita bem Assim se ajeita bem É aquelas que vocês viram Quadradinhas E com certeza Essas aqui, ó Que vai ela na minha carga Aí em cima da carreta Ela não tem muito peso Ela é mais volume Elas não são tão pesadas Dá 500, 600 quilos Cada uma dessas aí Então por isso Que vai bastante Daí é mais dificinho De fazer, né? A carga é mais demoradinha Positiva, galera? Vocês vão acompanhando Com nós, hein? Vamos em busca Do Iratia, ali Na verdade É um pouquinho Pra frente do Iratia Rebouço Quase chegando Em Rebouço Essa obra Nós paramos de viaginha Vamos levar a primeira Pra ver como é que Que se comporta Como é que vai ser O descarregamento Como é que é o lugar Tudo certinho E daí já Vamos passando Pra vocês também Acompanhando com a gente Tá bom, gurizada? Tempinho A gente tá ajudando Aqui, ó A garazinha Aquela moia boba A gente acha que não moia A maior que vê Tá tudo moiado A gente acha que não moia 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 Será que o bichinho é esperto? Só falta pôr o capacete Bichinho esperto e amoroso, fica rodeando sempre Já bateu uma marmitona agora Fazendo o carrego, quase terminandinho Agora parou um pouco da garoa e começou Um solzinho, aquele solzinho Mais chuva Frentona do trezão Vai pôr mais umas pecinhas em cima dessas aqui da frente Vai fazer um montinho igual atrás lá E vai pôr mais umas pecinhas por cima E fechou Só amarrar e Acelerar o jipe Tá bom galera? Carregamentinho quase feito Tamo aí só aguardando então Quero mandar um abraço pro Mauro e pra Renata Esses do início do vídeo aí que sempre estão Assistindo Meu canal Moro aí em Campo Largo E quero mandar um abraço pro João e pro Rafael também Tá bom? Deus abençoe vocês aí E obrigado por sempre estar assistindo os vídeos Sempre estar ali comentando E hoje deu certo da gente Se encontrar e conversar aí Tá bom? Deus abençoe a todos Cada um de vocês Se inscrevam no canal Deixa o like Que pra mim é muito importante Motiva a gente gravar e fazer vídeo Comenta lá o que vocês acham E dê a opinião de vocês Que pra mim também é muito importante isso aí Então sempre vejo os comentários Sempre tô lendo Sempre tô Tô a par de tudo que tá acontecendo Tá bom? Deixa lá os comentários e o like Que ajuda bastante o canal Positivo? E vamos se inscrever E vamos compartilhar com a galera Tá bom? Vamos em busca do Irati aí daqui a pouco Tá bom gurizado? Deus abençoe a cada um de vocês Tamo junto hein Obrigado pela força É nóis Tudo é bom Tchau, tchau Tchau